Música Faltam 5 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres públicos, o equivalente a 3 folhas de pagamento. Foi com estes números que o governador deu início à coletiva sobre a situação financeira do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori disse que vai percorrer todo o estado para mostrar a realidade das finanças públicas e as medidas adotadas para enfrentar a situação. O Rio Grande do Sul é grande demais para aceitarmos que essa situação nos derrube, mas para isso nós precisamos da ajuda para fazer estas mudanças de toda a sociedade gaúcha. Acredito eu que precisamos de mais solidariedade e menos rivalidade. Em seguida, os secretários-geral de governo da Fazenda, Comunicação e Casa Civil fizeram um detalhamento dos números. O secretário da Fazenda falou que a dívida do estado é de 54 bilhões e 800 milhões de reais, 90% com a União. Giovanni Feltz falou sobre algumas medidas que estão sendo colocadas em prática para conter a crise. Essa limitação, esse contingenciamento, ele não foi feito assim sem haver um processo de discussão, de construção coletiva com os atores da secretaria. Então, em algumas secretarias o percentual foi maior, bem maior, outras secretarias bem menor. E, na verdade, incide mais sobre custeio, porque a atividade fim, ela deve ser preservada tanto quanto possível, especialmente nas áreas mais neurálgicas da educação, da saúde e da segurança. O secretário-geral de governo, Carlos Burigo, disse que o quadro atual requer esforço de todos. Nós temos que atacar de imediato, mas que a gente possa enxergar e mostrar para a população que nós temos condições de ter um estado que seja pujante, que tenha condições de o governo do estado entregar serviços melhor para que a população possa viver melhor. Já o secretário de comunicação, Kleber Benvenu, falou que o diagnóstico financeiro do estado vai ser divulgado pelo governo em nove cidades regionais. O primeiro município a receber a caravana da transparência será passo fundo no próximo dia 30. Que vai tratar da situação financeira e também do plano plurianual. Estão sendo acionados os corredes, então nós vamos tratar da situação do estado tal qual ela está hoje, mas também vamos planejar o futuro, discutir o futuro do Rio Grande do Sul.